Bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda. E logo mais às 10 horas da manhã até o meio-dia e 30, aqui no Palácio do Planalto, no auditório do Anexo 1, a Secretaria-Geral da Presidência da República promove o 32º Fórum do Planalto. O tema desta edição é a Agenda do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e a Lei 13.019 de 2014, com desafios e perspectivas para regulamentação e implementação. E nesta tarde, aqui em Brasília, o Ministério do Trabalho e Emprego divulga os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, relativos a agosto deste ano. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto